Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vim vos ensinar a fazer uma maquilhagem para quem usa óculos. Bem gente, quando eu começo assim o vídeo com óculos no rosto, vocês já sabem o que é que se trata. É mais uma maquilhagem para quem usa óculos, para quem quer se maquilhar e usar os seus óculos ao mesmo tempo. Bem, tirando aqui os óculos, vamos então começar o vídeo. Eu já prestei as minhas sobrancelhas e coloquei corretivo aqui na minha pálpebra. Isto para neutralizar o tom mais escurinho da minha pálpebra e também já se lei. Nós para hoje vamos fazer algo bem simples. Vamos apenas aplicar uma sombrinha castanha e fazer um esfumado, algo bem básico do dia a dia. Algo muito importante a ser referido é que se vocês vão utilizar esta maquilhagem para o dia a dia, não se esqueçam de aplicar o vosso protetor solar para estarem protegidas dos raios. Sombra aplicada, esfumado, bem simples, feito e agora nós vamos pegar nesta sombrinha. Ela é tipo uma cópia da Stila. Há um vídeo aqui no canal só a falar sobre ela. Ela promete ser batom iluminador e sombra ao mesmo tempo e hoje nós vamos utilizá-la como sombra. Bem, gente, eu vou pegar com o dedo mesmo e aplicar aqui na pálpebra móvel. Só para nós conseguimos assim uma cintilância e uma diferenciada para aquilo que nós já fazíamos normalmente. Esta é uma sombra bem liquidezinha, então ela rende bastante. Antes que ela seca, eu vou voltar aqui com o nosso pincel de esfumar para esfumar as bordinhas da sombra. Eu vou-me aproximar, espero que dê para vocês verem a cintilância dela. Olha, prontíssimo, vamos então passar para o corretivo. Eu vou aplicar então este corretivo da Yes Love. Ele é o tom 01, ele é assim um tom meio amarelado que se funde bem com o meu tom de pele e que neutraliza muito bem o tom das minhas olhinhas. Gente, este é um corretivo bastante espesso. Eu não sei se vocês têm ou se têm curiosidade em experimentá-lo, mas o facto de ele ser tão espesso às vezes dificulta um bocadinho na maquiagem porque ele acumula bastante rápido. Então vocês têm que ter cuidado antes de selar e selar também com bastante pó. Depois de fazer a aplicação, já vou pegar aqui na minha Beauty Blender e espalhá-lo. Aplicação do corretivo feito e agora vamos então passar para a base. No caso, hoje eu vou estar a utilizar o BB Cream da Letícia Well. Ele tem proteção solar de 15, o que já é bastante bom para o dia-a-dia. Ele é o tom 01 e ele fica com um acabamento bem, bem bonito na pele. Eu já apliquei diretamente aqui na minha esponjinha e vou então espalhar no rosto. Assim, numa primeira impressão, ele está para parecer alaranjado, mas depois quando vocês espalham no rosto, não é. Mas acredito que quem seja mais branquinha do que eu não vá ter um tom. Apesar de eu ser bem, bem branquinha, ele já é meio que alaranjado para mim. Eu gosto bastante dele. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal a falar sobre ele, sobre as características dele. Aquilo que a mim agrada mais é que ele fica bem, bem bonitinho em vídeo. Mas uma cena que não é tão boa é que ao final de, por exemplo, uma hora vocês já começam a notar algum desgaste nele. O que não quer dizer é que ele tenha uma má duração, porque ele ainda dura, assim, umas 6 horinhas na pele. O problema é que logo ao início vocês já notam algum desgaste, apesar de depois ele durar bastante. Feito isso, agora nós vamos selar a pele. E como eu vos disse, vocês têm que selar muito, muito bem aqui abaixo das olheiras por causa do corretivo que nós utilizamos. Pele selado e agora vamos então passar para o contorno. Hoje eu vou utilizar um contorno mais quentinho, mas vocês usam aquilo que vocês mais gostarem. E se vocês não forem pessoas de utilizar contorno, vocês também não o precisam de fazer. Até porque esta é uma maquilhagem para vocês utilizarem no dia a dia. O contorno não é, assim, algo tão necessário, apesar de eu achar que fica bem mais bonito quando vocês aplicam um contorno, que é para devolver aquelas sombras que já existiam no vosso rosto, mas que foram perdidas por causa de termos aplicado a base. Contorno do rosto feito e agora vamos passar para o iluminador. Hoje eu vou utilizar um iluminador, assim, mais dourado, mas é aquela coisa, vocês utilizam aquilo que vocês tiverem e que mais gostarem. Vou aplicar aqui, assim, abaixo da minha sobrancelha. Vou aplicar também no topo do nariz. Arco do cupido e queijo. E, obviamente, aqui, assim, nas nossas maçãs do rosto. E agora, para nós conseguirmos esfumar este iluminador de uma forma mais natural, vamos, então, aplicar o blush. Hoje eu vou aplicar um blush bem rosinha da Letícia Well. Quando vocês aplicam o blush por último, ele já ajuda a esfumar aqui, assim, o vosso iluminador. Pelo pronto, e agora vamos, então, aplicar o rímel nos olhos. Eu hoje trouxe um rímel 2 em 1 da Letícia Well. Ele tem um aplicador bem diferentão e ele resulta bastante bem para os meus cílios. Este é o tipo de rímel que eu mais gosto porque tem um aplicador de silicone. E eu gosto muito, muito, prefiro do que aqueles que têm os aplicadores. Os outros não gostam muito. Porque, normalmente, não fazem muita diferença nos cílios. Alguns fazem, mas, normalmente, eu gosto mais destes. Rímel aplicado. E agora eu vou aplicar um gelzinho nas minhas sobrancelhas transparente. Que é para ficar com os pelinhos bem, bem no sítio. E, de batom, hoje eu trouxe-vos 2 batons diferentes. Trouxe-vos um vermelho e um nude. Eles são da mesma marca. São da Letícia Well e, em cima, eu tenho um lapizinho para contornar. E eu quero-vos mostrar o resultado final com os 2 batons. Esta é uma maquiagem que eu decidi fazer, que combina-se com 2 batons diferentes. Para vocês conseguirem a utilizar, tanto no vosso dia-a-dia, como também para sair à noite. E, de batom, hoje eu vou aplicar um gelzinho. Bem, gente, foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like. Subscrever o canal. Ativem o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Aqui e lá vai aparecer o meu último vídeo e, por isso, assistam. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau!